Vai ser feito aqui na nossa área do Vovuanésio, pessoal, uma reforma bem bacana. E a gente vai fazer algumas trocas aqui, vem lá, ó, fazer umas trocas aqui, ó. Aqui vai ficar uma garagem com um portão vasculante, bem legal. Nesse espaço aqui, assim, ó, vai ser feito um portão social aqui. Aqui vai ter um local de jardinagem com flores, tudo. Aqui vai ter blindex, vai fechar de blindex aqui. A gente vai colocar aqui dentro, aqui, é uma TV, um cafezinho, uma cervejinha, uma cachaçinha, pra receber o pessoal. Vai ter vários sofás aqui, tá? A nossa reforma começou essa semana e tem muitos parceiros já interessados em participar dessa reforma. Pessoas de diversos segmentos que vão estar atuando aqui com a gente. Se você tem interesse em participar, se você é do segmento, se você quer participar dessa reforma, a gente vai fazer por publicidade aqui também, tá, pessoal? É o nosso trabalho e tem muitas marcas já interessadas em estar junto com a gente nessa reforma. Então a gente vai fazer um trabalho muito bem feito e mostrar pro Brasil todo aqui, viu? Então, eu vou fazer um trabalho muito bem feito.